Olha, o comandante da Polícia Militar aqui da Paraíba, ele fez um balanço das festas de fim de ano sobre as operações em todo o estado. Nós vamos acompanhar agora com o repórter Betinho Nascimento, ele traz aqui na tela do Cidade em Ação, deste balanço do comandante da Polícia Militar, o Coronel Sérgio. Na tela. A gente já começa 2024 falando sobre segurança na Paraíba, inclusive com o resultado da operação Boas Festas em todo o estado. Vou começar agora com o comandante-geral da Polícia Militar, o Coronel Sérgio Fonseca. Comandante, operações exitosas, trabalho da polícia realizado em 2023 muito positivo e agora no final de ano também a polícia não parou, inclusive durante o Ribeirão, durante a virada em toda a Paraíba. Qual o resumo que a gente faz do ano e também desta operação agora no final de ano? Eu acho que do ano, um ano extremamente positivo para as forças de segurança do estado da Paraíba, sobretudo da Polícia Militar. Para que você tenha ideia, só nessa operação Boas Festas, nós formos considerar esse último final de semana, que foi o principal, da virada do ano. Foram 20 armas de fogo apreendidas, foram cerca de 20 veículos, 19 veículos recuperados. As guarnições da Polícia Militar trabalharam com muita dedicação. Nós estivemos pessoalmente ontem comandando o policiamento ali no Bustamandaré. Eu acredito ali que cerca de 400 mil pessoas, sem sombra de dúvidas, estavam lá pelas fotos aéreas que nós fizemos com os nossos drones. Mas, graças a Deus, nós não tivemos grandes incidentes lá naquela festa. Uma festa que eu percebi, as pessoas realmente estavam com um espírito ali pacífico, muitas famílias. É o que abrilhantou, vamos dizer assim, um evento muito bonito, que teve ontem aqui na cidade de João Pessoa, mas também não só em João Pessoa. Nós tivemos também festas em Cabedelo, também rondei ali na área do Bessa, toda a orla tomada, mas nós não tivemos grandes incidentes. De maneira que nós temos aí um resultado muito positivo dessa festa, dessa operação Boas Festas, falando especificamente desse final de semana. Mas quando a gente faz um resumo do ano, como você perguntou, 2023, um ano de muitas conquistas para a Polícia Militar, para a Segurança Pública, mas em específico para a Polícia Militar. Só no ano passado foram entregues mais de 2.500 pistolas para a nossa força, para a força da Polícia Militar. E o governo do Estado investiu, e investiu bastante. Você tem ideia? De meados de 2022, quando a gente assume lá, até o final desse ano, 2023, foram quase 3.500 coletes comprados. Sem contar a reforma do Batalhão de Operações Especiais, que está sendo entregue agora, a construção da nova sede do 8º Batalhão, a reforma que está sendo feita no Centro de Educação da Polícia Militar, os pregões que já foram anunciados aí, da construção do 3º Batalhão da Polícia Militar e reforma de várias outras unidades. A sexta CIPM Cabedelo já está em fase de conclusão. O governador também adquiriu para a Polícia Militar 10 motos aquáticas, 25 quadriciclos, devem estar chegando ainda nesse mês de janeiro. Três lanchas semi-blindadas, exatamente para a gente fazer o policiamento em todo o Rio Paraíba. Enfim, foram investimentos que estão acontecendo, que vão acontecendo durante todo o ano de 2024, já previstos. Nós também fizemos já a nota de empenho da compra de mais de 600 fuzis parados, que devem estar chegando nos próximos 120 dias. Enfim, são muitas ações administrativas, mas também operacionais, que resultou aí um número bem elevado na apreensão de armas de fogo. Acredito que o ano deve fechar aí com cerca de 18% a 20% de aumento de apreensão de armas de fogo. Acredito que também em redução do CVLI, logicamente. Nós temos que aguardar que a Secretaria de Segurança, através do NASCE, que é o nosso Núcleo de Análise Criminal e Estatística, que possa consolidar os números de 2023. O governador do estado, João Azevedo, deve, nos próximos dias, fazer alguma coletiva, juntamente com o secretário de Segurança, para informar os números, mas o que a gente pode adiantar é que foram números positivos. E isso demonstra exatamente o compromisso das Forças de Segurança, da Polícia Militar com a sociedade paraibana. E eu não tenho dúvida que 2024 também será um ano extremamente positivo para as Forças de Segurança e, consequentemente, para a população paraibana. Como antes, o senhor estava falando sobre esse final de semana, inclusive sobre êxito. No sábado houve aquela ocorrência lá em Tambaú. O que a gente pode resumir? O trabalho foi realizado rápido pela polícia lá no local. Na verdade, aquela ocorrência foi até com a minha guarnição. Nós estávamos fazendo o policiamento, chegando ali no Hotel Tambaú, vendo ali aquela reforma que está sendo feita e o palco que está sendo montado para, eu acho que, quarto salão de artesanato. E na hora que nós chegávamos ali, quatro pessoas que estavam... Eram dois casais, na verdade. Eles estavam por trás do Hotel Tambaú quando dois elementos anunciaram o assalto. Eles não tinham certeza se eram três elementos ou se eram dois elementos, né? Um grupo dizia que eram dois, outro dia dizia que três, provavelmente três, dois fizeram a abordagem e um terceiro devia estar fazendo a segurança, como eles sempre fazem, né? E quando nós estávamos voltando para o Bustamandaré, eles vêm correndo assim em direção à nossa guarnição de forma que tinham sido assaltados. E aí a gente percebe os elementos correndo. Corremos atrás deles, né? Eles efetuaram dois ou três disparos contra a guarnição, mas rapidamente nós conseguimos, né? Alcançar, prendemos o primeiro. O outro conseguiu se misturar com a população, né? Porque no sábado tinha muita gente ali na praia. Mas como primeiro foi recuperado o aparelho celular e o cartão de crédito da jovem, né? E assim, uma resposta, como você disse, rápida e importante, né? Porque a Polícia Militar, ela realmente está muito atenta. E a gente pode dizer que tem um orgulho muito grande, né? De fazer parte da Polícia Militar da Paraíba e, logicamente, ser o comandante-geral desses homens e mulheres que se dedicam, sem sombra de dúvida, em proteção da sociedade paraíba. Qual o recado que fica para esse ano agora do 24? Olha, o recado que fica é que a Polícia vai estar na rua, vai continuar nas ruas, né? Não só a Polícia Militar, mas eu posso dizer de toda a segurança pública. Não podemos esquecer da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros, do Detran, da Polícia Penal. Todos fizeram um belíssimo trabalho em 2023. E eu não tenho dúvidas que, sob o comando do nosso governador João Azevedo, a Polícia, as Forças de Segurança vão atuar da mesma forma que atuar em 2023. E eu não tenho dúvida que 2024 será um ano também extremamente positivo para as Forças de Segurança do Estado da Paraíba. Bom, Nantes, agradecer pelas informações e descansa um pouquinho. A gente vê lá no Instagram, nosso trabalhando, madrugada, já está aqui. E é isso mesmo. Muito obrigado pelas informações. Parabéns pelo trabalho e a população agradece esse trabalho que é feito. Se trata de segurança, né? Para o Instituto Bahia, Cabedelo, a gente sabe que a Polícia está atuando lá. É verdade, né? Como eu te disse, só esse final de semana foram 20 armas de fogo, né? Apreendidos pela Polícia Militar. Quando a gente considera o mês de dezembro, nós temos um saldo aí de aproximadamente 215 armas de fogo apreendidas no mês de dezembro. Quer dizer, isso demonstra que as guarnições realmente estão na rua, estão abordando, estão fazendo esse trabalho para trazer essa segurança ou essa sensação de segurança não só em Bahia, mas também em Cabedelo, em toda a área da região metropolitana. E podemos dizer, em todo o estado da Paraíba, né? Incansavelmente, as guarnições, elas vêm realizando aí trabalhos extremamente positivos, né? Para a segurança da Paraíba. Verdade. Então, obrigado mais uma vez. Isso aí, então. A palavra é essa aí, é incansavelmente. A Polícia vem trabalhando, de fato, em todos os horários e em todos os lugares para tentar combater e vem combatendo a criminalidade em todo o estado. Ok, muito obrigado, Betinho. Olha, dizem os grandes pensadores, inclusive o meu amor já falava e eu via muito dele esse ditado, que quem quer vai, quem não quer manda. E quem engorda o boi é o olho do dono. Então, se o comandante-geral da Polícia Militar, ele vai para a frente das grandes operações, se ele vai para a frente, se ele toma a frente de determinadas situações, os comandados dele vão se sentir seguros, né? É o que acontece, na maioria das vezes, com os comandantes que eu conheço, por exemplo, de Guarabira, Coronel Cival, Coronel Cival, você pode observar que, na maioria das vezes, ele está fazendo policiamento, coloca o fuzil lá no ombro e vai embora. Agora, isso dá uma segurança maior. E por falar em segurança, a festa do padre Nilson Nunes, que foi a festa da virada, foi a festa da chegada da bande, que policiamento foi montado? Um policiamento estratégico, seguro. Nós não tivemos nenhum incidente que pudesse chamar a atenção, que os meliantes, além da inteligência, que muita gente pensava que os policiais estavam ali com a camisa do show do padre Nilson Nunes, né? Camisa da luz, seja a luz, mas sim, dezenas de policiais com a camisa da festividade, e só observando. Então, policiamento se faz com inteligência, pela capacidade de você montar uma estratégia, exatamente para dar suporte à sociedade. É isso que precisa. Um policiamento ostensivo, investigativo, cada polícia fazendo o seu papel. A judiciária, a ostensiva, o corpo de bombeiros, a própria guarda metropolitana aqui de João Pessoa, que fez um excelente trabalho, agora também no Réveillon. Nós não tivemos ontem algo que pudesse chamar a atenção de fato mais graves. quem foi ontem viu, porque se monta uma estratégia para que a sociedade possa ganhar com isso. E tem surtido efeitos positivos. Aí você vai dizer, não, Osho, mas vai acabar com a segurança? Vão deixar de matar? Não. Hoje, na maioria das vezes, só morre quem está ligado ao submundo do crime. Isso aqui é a verdade. Porque na droga, comprou, não pagou, morreu. Na droga, usou, ou morre, ou vai para a cadeia. Essa é a verdade. Não tem outra explicação. Não adianta você estar querendo inventar. Não. Entrou no submundo do crime sabendo que vai matar ou pode morrer. Na maioria das vezes, morre. Porque não adianta ir em confronto contra a polícia, porque termina a família muito grande.